Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de adequação pedagógica. Guardando minha máscara, que eu vou levar para lavar. Tudo bem? Bem-vindos novamente. E vocês já me conhecem, eu sou a professora Sueli. E antes da gente iniciar, vamos para aquele nosso recadinho inicial bem importante e hoje vai ser da Lia. Vamos ver que recadece? Ah, a Lia está nos lembrando da lavagem das mãos. Esfregar bem os punhos, entre os dedos, nas palmas. Não podemos esquecer, lavar muito bem as mãos. E após a lavagem, não esqueça de passar o álcool em gel, ok? Então vamos para a nossa rotina. Vamos ver o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Nós vamos organizar os nossos materiais. Problemas de adição. Hoje nós vamos resolver alguns problemas de adição. Teremos uma atividade e teremos os nossos desafios, ok? Então vamos agora separar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, lápis, borracha, apontador, tampinhas e fichas numéricas. Eu vou dar um tempo para você organizar esse material e já já eu volto. Música 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 Organizar os materiais. Então agora vamos para o nosso registro, porque você precisa estar registrando todas as aulas, ok? Para quando você precisar desse material, você ter tudo organizado para você consultar, ok? Então vamos lá. Você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, aula de matemática e já já eu volto. Música 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 já está dizendo que nós vamos somar. Então, vamos lá. A Lia comprou sete lápis. Então, peguem suas tampinhas e vamos iniciar a nossa contagem. Sete lápis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E ela ganhou mais cinco. Então, qual o sinal que nós vamos usar aqui? É o sinal de mais, porque ela ganhou mais cinco. Então, nós vamos somar, juntar, adicionar. Então, sinal de mais. E aqui, a quantidade que eu já ia me esquecendo, ó. Pegue na sua ficha numérica. Número sete, porque ela comprou sete lápis. Mais cinco que ela ganhou. Então, vamos lá para a contagem com as nossas tampinhas novamente. um, dois, três, quatro, cinco. E separando o número cinco aí da sua ficha numérica. Então, ela tinha sete lápis. Ela comprou sete lápis e ganhou mais cinco. Nosso sinal agora, para a gente poder colocar o resultado, sinal de igual. E agora, nós vamos somar todas as nossas tampinhas para ver qual foi a quantidade de lápis que a Lia ficou. Então, vamos contar agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Separando o nosso número doze. E você separa aí na sua casa da sua ficha numérica. Então, sete mais cinco é igual a doze. Então, a Lia tem ao todo doze lápis. Vamos ver aqui na tela, ó. Novamente, ela tinha, ela comprou sete lápis e ganhou mais cinco. Nós fizemos aqui na mesa. Deu doze. Vamos conferir aqui novamente? Vamos contar todos os lápis agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, ao todo, a Lia tem doze lápis. Muito bem, já descobrimos, já resolvemos este problema. Mas agora, nós temos mais um problema para resolver. Vamos ver qual é. Vamos guardar aqui as tampinhas. De novo, para a gente resolver o nosso outro problema. Olha lá. Léo e Caio resolveram brincar juntos com os seus brinquedos. O Léo trouxe seis carrinhos e Max três bolas. Quantos brinquedos eles têm juntos? Então, agora nós vamos somar a quantidade de brinquedos que o Léo e o Max têm juntos. Nós vamos usar também as nossas tampinhas. Então, o Léo trouxe seis carrinhos. Então, nós vamos separar seis tampinhas agora. Vamos lá juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, já separamos seis carrinhos. Então, qual número você vai separar aí da sua ficha numérica? O número seis. Vamos colocar lá, o número seis. E Max três bolas. Então, como nós vamos somar, nós vamos juntar, qual é o sinal que a gente vai usar? É o sinal que a gente está usando nessa aula hoje, né? Que é o sinal de mais, de adição. Então, o nosso sinal de mais. E agora, o Max, que é três bolas. Então, nós vamos separar quantas tampinhas? Três tampinhas. Então, vamos lá. Um, dois, três. E separando o número três. Separei da sua ficha numérica. Então, separamos seis carrinhos da quantidade do número seis e do número três, referente às três bolas do Max. E agora, o nosso sinal de igual, para a gente poder saber o resultado desta adição. Então, agora nós vamos contar todas as tampinhas juntas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ao todo, eles têm nove brinquedos. Porque seis mais três é igual a nove. Então, vamos conferir aqui na tela novamente? Então, seis carrinhos mais três bolas do Max. Vamos contar tudo junto agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ao todo, o Léo e o Max têm nove brinquedos. Os seis carrinhos do Léo mais três bolas do Max é igual a nove brinquedos. Já resolvemos mais um problema. Então, agora vamos tirar aqui e vamos para o nosso outro problema. Deixa eu organizar as minhas tampinhas e vamos lá. O Max tem seis aviões e ganhou mais quatro. Quantos aviões ele tem ao todo? Então, olha lá. O Max tem seis aviões. Então, vamos lá colocar, então, pegar a quantidade, separar a quantidade de seis tampinhas. Então, vamos lá separar juntos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Separando, então, o nosso número seis aí da sua piscina numérica. Então, já separamos a quantidade de seis aviões que o Max tem. Vamos confirmar se temos seis aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Então, temos seis e a quantidade de seis aviões que o Max tem. E ele ganhou mais quatro. Então, vamos colocar o sinal de mais, né? Porque nós estamos resolvendo problemas de adição. Então, sinal de mais. Mais quatro que ele ganhou. Então, vamos separar quatro tampinhas agora. Um. Dois. Três. Quatro. E você vai separar da sua piscina numérica e eu também vou separar aqui o número quatro. Vamos conferir se a gente separou agora certinho quatro tampinhas? Um. Dois. Três. Quatro. E qual o sinal que nós vamos colocar agora pra gente saber o resultado da adição? O sinal de igual. Este sinal aqui. Então, agora nós vamos contar as tampinhas juntas. Todas as tampinhas. Vamos iniciar nossa contagem? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos separar. Pegue aí a sua ficha numérica. O número. Dez. Então, seis. Mais. Quatro. É igual a dez. Vamos conferir aqui na tela? Ó. Aqui estão todos os aviões. Então, vamos contar todos juntos pra conferir se realmente são dez? Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, o Max já tinha seis aviões e ganhou mais quatro. Ao todo, o Max tem dez aviões. Nossa, quantos aviões ele tem, né? Então, esse problema também nós já resolvemos. E temos mais um problema de adição pra resolver. Muitos problemas estamos resolvendo hoje, né? Então, vou recolher as minhas tampinhas pra gente resolver o próximo problema. Ana e Lia estão brincando de bolinhas de sabão. Vocês gostam de brincar de bolinhas de sabão? Muito legal, né? Eu também adoro. Então, as duas estão brincando de bolinhas de sabão. Quantas bolinhas elas fizeram juntas? A Ana, ó, fez seis bolinhas. E a Lia fez cinco bolinhas. Então, quantas bolinhas elas fizeram juntas? Então, vamos ver aqui? Vamos resolver esse problema? Então, primeiro, nós vamos colocar a quantidade de bolinhas que a Ana fez. Que são seis bolinhas. Então, vamos separar agora seis tampinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E, separe da sua ficha numérica, qual o número mesmo? O número seis. Então, já separamos a quantidade aqui de seis tampinhas. Equivalente, que é igual a seis bolinhas que a Ana fez. E agora, vamos separar a quantidade da Lia. Mas, como nós vamos fazer uma adição, porque nós precisamos descobrir quantas bolinhas elas fizeram juntas? Vamos usar novamente o nosso sinal de mais. E agora, a quantidade de bolinhas que a Lia fez. Que são quantas mesmo? Cinco bolinhas. Então, vamos lá separar cinco tampinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E você vai pegar aí da sua ficha o número cinco. Então, vamos conferir aqui as quantidades, se a gente separou certinho. Primeiro, a quantidade da Ana, seis bolinhas. No caso aqui, nós separamos seis tampinhas. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bolinhas que a Ana fez. Agora, vamos conferir se a gente colocou certinho a quantidade de bolinhas que a Lia fez. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bolinhas da Lia. E agora, para a gente poder saber o resultado dessa adição, o sinal de igual. E agora, vamos descobrir quantas bolinhas elas fizeram juntas. Vamos contar todas as nossas tampinhas agora. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E separando da sua ficha numérica aí, eu vou separar daqui, número onze. Então, seis mais cinco é igual a onze. Então, agora vamos contar as bolinhas aqui na tela, para a gente conferir se é onze mesmo. Então, ó, seis bolinhas da Ana, mais cinco bolinhas da Lia. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze. Então, quantas bolinhas elas fizeram juntas? Onze bolinhas. Porque seis bolinhas da Ana, mais cinco bolinhas da Lia, igual a onze bolinhas. Nossa, quantas bolinhas elas fizeram? Bastante. Eu não sou muito boa. Eu não faço muitas bolinhas de sabão, não. E agora, a gente vai para o nosso registro. Você vai resolver esta adição aqui. Cinco, ó, nós temos cinco balões aqui, mais três balões. Também é uma situação aqui de adição. É só a gente olhar o sinalzinho, a cruzinha. Então, toda vez que aparecer este sinal, nós vamos ver uma adição. Nós vamos somar. Então, cinco balões, mais três balões. Então, quantos balões tem aqui ao todo? Eu vou dar um tempo para você resolver e já já eu volto. Eu vou dar um tempo para você resolver e já eu vou fazer um tempo para você resolver. Vamos lá. 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 Então, cinco balões mais três. Vamos contar todos juntos agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, cinco mais três é igual a oito. Muito bem. Então, vamos lá. 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 Seis tampinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. oito. Vamos lá. 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 oito. oito. Vamos lá. 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 Conseguiu descobrir quem fez mais bolinhas de sabão? Foi a Ana ou foi a Lia? Ana fez 6 e a Lia fez 4. Então quem fez mais bolinhas foi a Ana. Porque a Ana fez 6 bolinhas e a Lia fez somente 4. O 6 é maior que 4. Então quem fez mais bolinhas foi a Ana. E agora então próximo desafio. Quantos girassóis há no vaso? Olha só o vaso. Nós temos 3 girassóis no vaso ou 4 girassóis? Vou dar um tempo para você resolver esse desafio. abi! vamos lá. Olha só! Conseguiu descobrir quantos giraçóis há no vaso? Três ou quatro? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, quantos giraçóis há no vaso? Três ou quatro? Quatro giraçóis. Muito bem, descobrimos quatro giraçóis no vaso. E agora, mais um desafio. Qual é o grupo que possui mais meias? Azul ou vermelho? Esse é o grupo azul e o grupo vermelho. Qual desses grupos possui mais meia? Azul ou vermelho? Vou dar um tempo para você tentar resolver. Conseguiu descobrir qual é o grupo que tem mais meias? Vamos contar? Vamos ver quantas meias nós temos no grupo azul? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis meias no grupo azul. E agora, vamos ver quantas no grupo vermelho? Um, dois, três. Então, qual dos grupos tem mais meias? O grupo azul, né? Porque tem seis meias. E no vermelho, nós só temos três meias. Seis é maior que três. Então, é o grupo azul que possui mais meias. E agora, vamos para o nosso último desafio. Nós temos três adições aqui. E você vai ter que ligar até o resultado. Eu vou dar um tempinho para você tentar resolver. E já, já eu volto para resolver junto com você. E você vai ter que ligar até o resultado. Conseguiu? Ligou as adições até os resultados? Então, agora eu vou conferir junto com vocês. Primeiro. Quatro mais dois. Resultado é dez, oito ou seis. Então, vamos fazer aqui quatro mais dois. Vamos fazer juntos aqui usando as nossas mãos? Quatro mais dois. Um. Dois. Três. Quatro. Mais dois. Cinco. Seis. Então, quatro mais dois é igual a seis. Então, vamos ligar a primeira operação até o número seis. Porque quatro mais dois é igual a seis. Agora, a nossa segunda operação aqui. Cinco mais cinco. É dez ou é oito? Vamos descobrir? Vamos contar aqui juntos? Olha lá. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Oito. Oito. Dez. Então, cinco mais cinco é igual a dez. Então, nós vamos ligar a segunda operação até o número dez. E nossa última operação. Sete mais um. E o resultado que sobrou é oito. Mas vamos conferir se é mesmo? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, sete mais um é oito. Está certinho. Resolvemos as três operações. E agora, estamos chegando ao fim da nossa aula. Mas antes, precisamos ver se a gente fez tudo da nossa rotina. Vamos conferir? Nós organizamos nossos materiais? Sim, organizamos. Problemas de adição? Sim, né? Resolvemos vários problemas de adição. Fizemos uma atividade? Fizemos, né? Atividade dos balões. E também tivemos os nossos desafios. Cumprimos tudo da nossa rotina. E agora, antes de finalizar, temos um recado da Ana. Olha lá o recado dela. Se precisar sair de casa, não me esqueça da máscara. Isso é muito importante. Se você precisar sair de casa, não esqueça de usar a sua máscara. Como eu vou precisar sair agora, já estou com a minha máscara aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto